Eu pedi um terno emprestado para um tio meu que é crente, disse para ele que estava indo para uma entrevista. Ele ficou amarradão, me deu a Bíblia, mandou ler um salmo aqui. Pô, esse aqui é muito louco, estou até meio pilhado. Augusto Madeira é pura comédia. O ator tem uma longa carreira no teatro, no cinema e na TV, mas o que pouca gente sabe é que ele também é figurinha fácil no porta-curtas. Olha só a matéria que a gente faz com ele. Meu nome é Augusto Madeira, eu estou aqui no curta. Espero que você curta tudo o que eu vou dizer aqui sobre a minha pequena experiência nesse formato que é o curta-metragem. Tenho muita alegria das parcerias que eu fiz nos curtas-metragens. Tem diretores, alguns diretores, como o Eduardo Goldenstein, o Rodrigo Gueron, o Defante, o antes do Defante, dos quais eu fiz quase todos os curtas, quase toda a cinematografia deles. Eu, apesar de ser um cara que faço teatro há muito tempo, cinema há muito tempo, o curta foi o único que me rendeu a alegria de ser premiado. Mas é uma alegria incrível. Eu ganhei alguns prêmios pelo Brasil, alguns dos quais dividindo o prêmio de melhor ator com o Claudio Mendes, que é um grande amigo meu, um grande ator, que fizemos o Truque Xarope e outros artigos de confiança juntos. Sou pai de família, já tá roubando, mas não tô aqui vendendo meus bonecos. Os bonecos aqui tão na promoção. Acompanhe desde a criação do porta-curtas, quer dizer, você pode da sua casa, tem um acervo imenso de curtas-metragem pra assistir. Continuo fazendo, quero continuar fazendo sempre. Quem sabe eu não faça o meu, né? Dirijo o meu daqui a pouco. Isso é um sonho antigo. Ainda vou realizar. Não muda de assunto. O que você tá fazendo em casa nessa hora, hein? Que barulho é esse? Curtiu? Então acesse portacurtas.org.br e boa sessão.